O Educação na TV recebe a presidenta da PESP, Maria Isabel Azevedo Noronha, para conversar sobre os muitos e variados desafios que envolvem a educação pública e todos os seus agentes no Brasil e em especial no estado de São Paulo. E eu começo esse bate-papo perguntando para a professora Maria Isabel sobre o Vale Presente, a proposta da Secretaria da Educação que daria R$ 50 a alunos que com dificuldades em matemática não faltassem às aulas de reforço. Depois de muita polêmica, o próprio secretário considerou o projeto muito cru e o retirou. Professora, a PESP posicionou-se contrária a essa proposta. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todo o público que nos assiste nesse momento. É verdade, a PESP se posicionou contra e penso que não é um posicionar-se contra por ser contra, mas por uma questão de princípio mesmo. Eu vou chamar a atenção da população para o seguinte. O próprio secretário da Educação tem dados de que os alunos de ensino médio recluíram, ou seja, foi para trás em termos de desenvolvimento de aprendizagem. Não aprenderam, aprenderam menos que os alunos do ensino fundamental. E seriam esses alunos do ensino médio de matemática que iriam dar aulas para os alunos do ensino fundamental. Então, peraí, ou a avaliação que se faz é para valer, ou nós vamos ficar fazendo a avaliação e esquece o resultado da avaliação e pega exatamente, no caso, o ensino médio que está precisando ser fortalecido, e diz, não, nós vamos pagar para esse aluno que vai dar aula R$ 115,00, era essa a bolsa, o vale-presente deles, e para o aluno que recebesse a aula R$ 50,00. O PESP foi contra, primeiro, por essa questão, segundo, porque no nosso entendimento é uma forma de você comprar a vontade. Mercantilizar a educação, num certo sentido. Mercantilizar a vontade, porque não é a educação, a educação é a educação, tá? Mas a minha vontade de ir para a escola, você está entendendo? É uma forma de estimular que nem você que é mãe, e eu agora que sou mãe, né, fresca, no bom sentido, né, porque acabei de dotar uma menina, nós não queremos isso para os nossos filhos, nós queremos que, no caso, tanto a Maria Manuela como os seus filhos, eles devam ir para a reposição de aulas, para a recuperação, sem que eu precise pagar para ela ir. Porque a escola tem que ser interessante, né, e tem que ter significado. Então, ao invés de resolver o problema da escola, do porquê é que o aluno não quer ficar na escola, porquê é que o professor está saindo da profissão, na verdade tenta acertar a coisa por cima e de forma maquiada, porque não resolve o problema de baixo, né, que é manter a vontade e a escola como espaço delicioso para os alunos, né, e agradável também para alunos e professores. E isso acaba potencialmente estimulando o aluno a tirar notas baixas. A Folha de São Paulo foi feliz numa charge que fez, que colocou um aluno na frente e outro atrás, o de trás dizendo para o da frente, passa a resposta errada para mim. Por quê? Você entendeu que ponto é? Então, mesmo o aluno que saberia e teria condições de ser promovido, ele ia fazer corpo mole para pegar o cinquentão, ou ser bom para pegar o ceilão. Ah, não é assim. A educação é exatamente, é esse cuidado com formar em todos os sentidos, comportamentais, de compromisso, de disciplina. Vamos falar de outros fatos que também chocaram recentemente envolvendo a educação no estado de São Paulo. Um deles foi a questão da escola, que está usando alunos para fazer faxina. É uma matéria também publicada na Folha, informa que nos 15 minutos iniciais e nos 15 finais das atividades de uma escola de Guarulhos, esse tempo tem sido reservado para que os alunos tirem o lixo da sala de aula. E os funcionários que trabalhavam apenas com a merenda também precisam ajudar nessa limpeza, não só com essa, mas com outras escolas. Qual é o impacto desse fato, dessa conjuntura para a educação nessas escolas, professora? Isso demonstra o que nós temos denunciado, quer dizer, a escola tem um prédio, que é uma caixa, vamos assim colocar, e lá tem os alunos, os professores, está resumido nisso, e o diretor. Agora, o pessoal para trabalhar na infraestrutura, para dar, né, esses, como é, os outros espaços que são necessários. O suporte, né, para que a educação aconteça. Os professores são tão importantes também, tão importantes são que estão pegando aluno para fazer isso. Está pegando o outro para fazer isso, porque são importantes. Eu mesma fui relatora de uma matéria no Conselho Nacional de Educação, que trabalha com um plano de carreira para os funcionários da educação básica pública. Pública básica. Por quê? Porque ali a gente demonstra a importância desse profissional. não é, ele não é, a merendeira não é simplesmente uma merendeira. Ela é também uma educadora. A secretária de escola não é simplesmente uma secretária, ela também é educadora. Aliás, a secretária de escola é ela, é ela senão, que faz todo o arquivo da vida funcional do professor, ela que faz todo o arquivo da história de nota dos alunos, e quando o aluno vai se remover de uma escola para outra, é ela que prepara todo o material. O inspetor de aluno também tem uma atividade educacional. A pessoa que limpa o banheiro também tem. E dada a especificidade de cada um, só que é um profissional que ele fica escondido. Parece que o trabalho dele não é importante, mas ele é tão importante quanto. todo, né, todos, né, só porque a educação, ela tem uma especificidade. Para que ela funcione, tudo tem que ser tratado como humano, não é máquina, não é uma coisa assim que você, olha, é tal horário. Não, porque você lida com situações que não dá para prever e que não tem como acontecer. Então, o texto do parecer que eu fiz, ele coloca isso com muita clareza. Então, quando você traz de público uma coisa que comprova uma tese nossa, que a escola não funciona também sem esse funcionário, está dado. Sim. Está certo? Entra o conceito da comunidade escolar... Presente na escola. Prioritariamente, né? Prioritariamente. Para a POSP, com relação aos candidatos, quais as principais reivindicações, os pontos que não devem faltar para o próximo governo? Primeiro, a valorização dos profissionais de educação, incluindo professores e funcionários, com uma carreira e a reposição de perdas, porque não dá. Não dá para você começar uma carreira agora com toda essa perda que nós já tivemos. No mínimo, os 34,3% que a gente reivindicava, isso tem que ter um plano de reposição de perdas. Então, você pode ter uma carreira e ter, paralelo, um plano de reposição de perdas. Aí você chega lá na frente e você está organizado com... Eu acho uma maluquice essa coisa de não querer respeitar uma carreira, porque quando você tem carreira de Estado, você organiza as finanças do Estado. Da forma como está, não. As categorias vão ficando descontentes, elas vão fazendo mobilizações e vão desorganizando também. Não existe o respeito à data base? Isso, não tem data base. Então, a outra questão é o respeito à data base. A própria, também, o SIMP, que é a constituição daquele conselho unificado do funcionalismo público. A outra questão são as... Ter mais tecnologias nas escolas. Infraestrutura. Infraestrutura. Melhor. Melhor. E ter um plano estadual de educação. Isso, para mim, é fundamental. Porque aí você desdobra nos municipais de educação, planos municipais de educação. O Conselho Estadual de Representantes da APOSP aprovou o calendário de lutas dos professores. No mês de outubro, no dia 14, haverá reunião de representantes. Dia 15, Dia do Professor. E no dia 22, Assembleia dos Professores. O Conselho Estadual de Representantes da APOSP aprovou o calendário de lutas dos professores.